Música Oi, bem-vindo a esse nosso Revelando a Fotografia. Hoje ainda falando sobre grandes fotógrafos, eu quero recomendar para vocês o trabalho do brasileiro Mário Cravo Neto. O Mário Cravo nasceu em 1947 e faleceu precocemente em 2009. Ele é baiano de Salvador, de uma família de artistas, o pai dele era um escultor importante. O filho é um fotógrafo também relevante no cenário brasileiro, o Christian Cravo. E o Máriozinho, como era conhecido, eu tive a oportunidade de conhecê-lo rapidamente aqui em São Paulo, é um fotógrafo que tem um trabalho muito importante. Estou mostrando algumas imagens para vocês. Ele, infelizmente, faleceu muito cedo, mas produziu muito. Era um cara talentoso e conhecia a Bahia como pouca gente. É um baiano, assim, na acepção bem completa da palavra. Ele conhecia a sua gente, conhecia os seus rituais, conhecia como é que o baiano pensa e como é que o baiano funciona. E o Mário Cravo Neto teve a oportunidade de retratar grande parte desse inconsciente, dessa coisa que está na cabeça de todos nós a respeito da Bahia. Então, conheçam o trabalho do Mário Cravo, que vocês vão realmente curtir, aprender e identificar coisas importantes dentro da fotografia brasileira. Se você gostou dessa nossa conversa, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri